Vamos agora conversar com a Elisângela Moura. Ela vai participar com a gente agora, trazendo informações. E esse bloco é praticamente dedicado à Covid-19, à vacina, à expectativa dos potiguares para esse momento tão importante da vacinação, tão aguardado. E a primeira informação que a gente vai passar agora, no que diz respeito à doação de alguns equipamentos necessários para armazenamento da vacina aqui no Rio Grande do Norte, a COZERN fez a doação de alguns desses equipamentos. Explica para a gente aí. Bom dia. Bom dia para você, Ivan Lúcia. Bom dia a todos que nos acompanham nesta sexta-feira, no final de semana já chegando. E a nossa primeira informação é que a COZERN está fazendo a doação daqueles chamados refrigeradores científicos. São as geladeiras, as populares geladeiras para 95 municípios potiguares. A empresa que é controladora da COZERN é a primeira do setor elétrico a contribuir com as prefeituras das áreas de concessão das suas distribuidoras, no tocando a imunização contra a Covid-19. E a empresa está fazendo aí a doação de refrigeradores científicos para armazenar as vacinas em 658 municípios atendidos pela COZERN. Entre elas, aqui, o estado do Rio Grande do Norte, que vai ser beneficiado com 95 municípios. Em relação ao Rio Grande do Norte, serão 95 municípios atendidos com esses refrigeradores que vão estar armazenando as vacinas assim que elas chegarem aqui no nosso estado. Manocia. Se Deus quiser. O que fortalece ainda mais esse plano de vacinação aqui do Rio Grande do Norte, toda a logística. E a gente quer ver isso acontecendo o mais rápido possível, com toda a segurança que é precisa. Ou, Eli, agora também está sendo realizada aqui no Rio Grande do Norte uma pesquisa que é muito importante para a gente conhecer aí como é que está a pandemia no estado, como é que o vírus está aqui no Rio Grande do Norte, a questão da imunização também, da imunidade, na verdade, das pessoas. Essa pesquisa, ela começa a segunda fase nessa sexta-feira, dia 15, né? Justamente, é a segunda etapa dessa amostragem, com testagem, inclusive, no tocante da Covid-19. A primeira etapa aconteceu semana passada, como a gente, inclusive, destacou aqui no jornalismo TCM. A partir de hoje, dia 15, até o dia 17, é a segunda etapa. E na próxima semana, já no finalzinho do mês, também, a terceira etapa dessa pesquisa. Nesta agora, que começa a partir de hoje, sexta-feira, a expectativa é que 2.300 municípios, domicílios, aproximadamente, eles possam ser visitados. Ou seja, 2.300, 2.300 casas, residências, aqui na nossa região, no nosso estado. Olha, Ivanúcia, a estimativa, as pessoas chegam na sua casa, devidamente identificadas como representantes da Secretaria de Saúde do estado, fazem umas perguntas, né? As pessoas respondem ao questionário e também realizam o teste rápido para a Covid-19. O resultado sai em 15 minutos, segundo as informações dos representantes da saúde, justamente para que possamos ter detalhes. Se aquela pessoa já teve Covid naquela residência, se está ou se já está imunizada, enfim. É uma testagem importante para sabermos, justamente, como é que se encontra, como é que está essa questão da Covid-19 no Rio Grande do Norte. Então, hoje, começa a segunda etapa, que vai até o próximo domingo, dia 17. Tchau, 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 tchau